Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala o Leonetão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar agora mais um BDM 4x4, seu canal de caminhonete do Youtube Essa S10 aqui ó, está cantando correia e ficando na direção dura Lembra aquele serviço da S10 na direção dura, esse vídeo aqui? Pois é, o mesmo defeito está correndo aqui Vamos mostrar para vocês, vamos direto para o sintomato Essa é a correia motriz, em alguns lugares chamam ela de acessórios, certo? Olha lá ela Aquele tensor tem três polias na tela Uma maior aqui em cima, que é a da bomba do hidráulico A menor lá embaixo, que é um esticador E aquela no meio ali, que é outro esticador, o tensor, certo? Muito bem Quando o carro pesa, deixa eu focalizar lá Quando o carro pesa, ela patina a correia Meninos e senhores, preciso que dá a partida lá para nós Só para mostrar para o pessoal aqui Meninos e senhores, estava aqui Do outro lado, por isso que ia demorar um pouquinho agora Vamos lá, presta atenção Nessa correia do meio, das três correias, essa do meio ali Perceba a bomba de aqui, está parando Ela para, olha lá A correia bamba A bomba parou A correia bamba A correia bamba desse lado aqui A bomba aqui em cima parando E o tensor lá não trabalha O tensor não trabalha Vamos colocar uma peça nova Agora vocês vão ver daqui a pouco a diferença Entre o tensor O tensor que está com defeito ali parado E o novo Vocês perceberam, né? A correia nesse ponto aqui Ela fica bamba E a polia da bomba Que é essa maior em cima Patina Com a peça nova O sistema, a forma de trabalho Com a peça nova A forma de trabalho aqui Dessa correia é diferente Vocês vão ver a diferença Em instantes Demora um pouquinho Tem que esperar o motor esfriar Tirar a peça velha Colocar a peça nova A correia então Demora aí uma hora de relógio Mas no milagre da edição É feito em dez minutos Falou turma Dá o like no vídeo Dá o like Like Voadeira nesse like Faz tempo que você não dá o voadeira no like, hein? Menino chinês Fazendo a remoção do tensor A correia já te removeu, moçada Tá aqui, ó Correia motriz Tá aqui removida Também será colocada nova Já patinou muito Já tá desgastada Já perde a frição aqui no PK E olha que interessante essa correia Tá vendo que tem três Canaletas sujas E três pretas É porque tava acontecendo o quê? Tava pegando só na metade da correia Só a metade dela Tava funcionando Tava funcionando Tava funcionando Olha quem tá fazendo barulho Não Olha quem tá fazendo barulho Olha lá Ele, minha, Messia Mas gosta de aparecer no vídeo Esse Messia, moçada Menino chinês, turma Olha a mágica do menino chinês Eu potei uma câmera pra lá O tensor já apareceu aqui Meu Deus do céu Eu não tô falando pra vocês Que é um feiticeiro chinês Olha aí, moçada Já removeu ali Olha lá No local ali Já removeu aqui o Fala, crente Removeu o tensor Voltando a falar da correia Perceba aqui, metade tá pretinha, certo? Escura E metade suja Porque essa metade aqui Era a única metade Tava funcionando Pegando no tensor Nas polias A outra Moçada Dá uma olhada Nessa Hilux aqui Eu acho que essa aqui É a famosa Hilux mineradora Ela tava cavando Uma mina de ouro Só pode Dá uma olhada Rapaz É por isso que o pessoal Quando vem de São Paulo Eles falam assim Rapaz, vou até tirar uma foto desse carro Porque eu nunca vi um caminhonete Sujar tanto assim Dá uma olhada essa aqui Rapaz Essa tá suja, hein? Tá até bonita Então suja Essa fez uma revisão Boa tarde Esses dias Lembra? Aquela revisão desse vídeo aqui Então Essa é a Hilux aí Agora você imagina Já tem que fazer um radiador de novo Olha quem tá fazendo barulho Fresh Neg Aquela S10 da correia Virou troca de Freio também Moçada Tem que fazer o freio traseiro Sapata nova aqui Montadinha já Está lá E o menino chinês Até o cliente Tá ajudando Pessoal E o menino chinês Tá aqui Montando o tensor Novo Aí moçada do BDM Menino chinês Já encaixou aqui A correia nova O tensor novo Olha ele Vem aí Tá vendo aquele baixinho ali Vamos pegar aquele ângulo O tensor novo ali Esse tensor de cá Vem aqui Tem três tensor Esse do meio Tá vendo Esse do meio Então ele é o tensor Que foi trocado agora Daqui a pouco Se o nosso serviço de freio A gente filma Como é que ficou O serviço Chevrolet S10 Direção dura E serviço de freio Moçada O cliente nosso aqui Chegou agora Final do expediente Olha a força Tarefa aí Que tá nela Aí pra entregar No horário Milionário Numa roda dianteira Messia Na roda traseira Frechneg Na outra roda Lá de lá Que vocês já viram E o menino chinês Aqui lavando as peças dela Essa aí A verdadeira Força Tarefa O menino chinês Já tava Já tava Inclusive Ele montou a frente Aqui a correia Como vocês já viram E tá cada um Na roda Já final do expediente O cliente chegou Em época de safra Não podemos deixar Nosso cliente na mão Força Tarefa Da Águia Automecânica Todo mundo Garrado Na orelha Da S10 Mordendo No nariz Esse povo É um povo De ouro Meu Deus do céu Esses meninos Não trocam Por nada Nesse mundo É ele Moçada Frechneg Olha lá Regulando Aquela Pré-regulada Ali Pra ficar No tipo Já Isso Um rapaz Latino-americano Que tem Por medo De avião Pegou Na sua mão Leva É Aqui o milionário Já tá do outro lado Moçada Olha aí Tá fazendo um filme Fazendo um box Da McLaren Aqui Aí moçada Mestre Black Entregou o lado dele Que beleza A troca da correia Virou Serviço de freio Também Cliente colhendo E tem Pra fazer Na correria Você acha que O carro chegou No final do expediente Vamos lá Dá uma olhada O que é barro Embaixo do carro Olha aí Olha aí Olha a costura Nesse escapamento Olha aqui A costura Descapamento Olha Olha só Olha o escapamento Termina aqui Daqui Até aqui É barro Olha o tanto Aqui em cima Parece mesmo Essa época do ano Aqui Não tem jeito O barulho O pau cantando Ali E não é filmando Aqui Esse aqui Vai ser o BN Raiz Chevrolet S10 Qual que é melhor Chevrolet S10 Ou GM S10 General Motors Serviço de freio Terminado São as quatro rodas No lugar Força-tarefa Da águia Pegou na orelha Serviço de freio montado E o mais importante O serviço da correia Naquele mesmo ângulo Vou mostrar pra vocês aqui Olha lá As três correias Certo Errou Essa maior em cima Recapitulando É da bomba Hidráulico Embaixo é um tensionador E aquela no meio ali Olha A direita da tela É a correia Do Do tensor Certo Vai lá milionário Dá partida Vai Agora vira o volante Aí moçada Agora perceba Como a correia Fica esticada E como que trabalha O tensor Olha lá ele trabalhando Subindo e descendo Você deve perceber No vídeo Ele subindo e descendo E olha a correia Como é que fica esticada E o E está forçando A direção Olha o volante Olha o milionário Rodando o volante Está vendo Forçando a direção Olha lá A correia não patina Esse lado maior Que esse lado Nós podemos correr aqui Olha a sombra Do dedo ali Não Está vamo E olha o tensor Trabalhando E mais um detalhe Beleza A gente vai desligar Mais um detalhe Moçada O menino chinês Tirou essa mangueira E a tampa do motor Para ter um acesso Ali Do tensionador Aí para montar As duas peças Ele lavou Tanto a mangueira Como a capa do motor Essa moldura Aqui do motor É diferenciada A mão de obra Aqui na águia Né moçada Vamos falar a verdade É um capricho É aquele algo mais Que tem Olha aí Menino chinês Lavou as duas peças Que ele removeu Para ter acesso Ao tensor Sem falar Que você viu Que ele foi mágico Você viu Que ele tirou E colocou rapidinho Ali que eu estava filmando Moçada Então é isso aí Gostou do serviço Gostou do nosso atendimento Para encerrarmos Esse vídeo As gêmeas Recada gêmeas Gente O canal do Tio Nete Está bombando Então não se esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Águia Automecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau Tchau